E aí Brabitos, beleza? Aqui eu quero trazer o meu vídeo, hoje aqui estamos com o ET pela Jones, como sempre, né? E com o meu carro verdão, meu celular fez barulho de fundo. É, bora que bora, eu tô no Lipão Nostalgia, primeira vez que eu trago uma corrida do DG aí. Vamos que vamos, galera. Deixa eu montar meu celular aqui, bota, senão vai dar ruim. Olha, então, meu Deus do céu, Berg. Agora foi, rapaziada. É, se eu não me engano, essa corrida aqui é com o Nissan. Sei lá se esse carro é o Nissan. Bora que bora, rapaziada. Nossa, olha os bagulho. Que loucura. Vamos lá, galera, só as ondinhas malucas aqui. Deixa aquele like brabito, beleza? E vamos que vamos, rapaziada. Nossa, galera, olha as ondinhas que tem aqui. Caraca. Vamos lá, rapaziada. Vai se ter um troll aqui, eu não vou ir tão rápido, não. Vai se tem um troll, perdemos. Calmou, calmou. Freia carro. Minha avó de fusca. Olha aqui, se eu fosse rápido. F pra mim, galera. Um granulo. Eu vou devagar aqui, ó. Se tá maluco que eu vou ir rápido. Não sou louco. Vou na estratégia, né, galera? Minha avó de fusca, carro. Vou ir rápido aqui porque eu sou louco. Pega o cheque. Não, mano, senão eu vou voltar tudo. Galera, eu tô aqui de novo. É, se eu tô aqui, eu estou de novo. O E.T. pela Jones me trollou de uma forma muito pesada. Tomei na jabiraca, rapaziada. Aquela hora eu fui usar a estratégia. Achei assim, caraca, eu vou pular. Vai dar bom. Só que não, rapaziada. Tomei na jabiraca. Minha avó de fusca. Aí vamos lá. É, galera. Acontece nas melhores famílias. Se eu não me engano, o check-point tá ali em cima. Isto mesmo. Vamos ver o que é, galera. Acho que a gente vai virar algum carro. Alguma coisa. Vamos ver, manito. Um granulo. Esse carrão aqui é da hora. Os carros novos da DLC, né, galera? Eu não fiz nenhuma ainda com os carros novos da DLC. Vou fazer, meu irmão. Vamos ver aqui, galera. Plataforma de neve. Um granulo. A pior... Olha aí, galera. Vocês podem achar que a física não muda nada. Mas muda sim, rapaziada. Olha aí, rapaziada. A física do joguinho. Minha avó de furca. Esse carro aqui me lembra bastante carro brasileiro, né, rapaziada? Não sei se eu tô... Na verdade, ó. Eu gosto de carros desse jeito, assim. Não sei se só no Brasil é assim. Tem esses carros, né, galera? Mas eu gosto bastante. Imagina colocar um somzão aqui atrás. Na verdade, nem pode ouvir som hoje em dia. Qualquer coisa, esse cara já tá chamando a polícia, mano. Minha avó de fusca. Complicado. Um granulo. Vem que eu sempre coloco partes de fino do fino nas minhas corridas. Então eu tô aquecido, né, rapaziada? Vamos lá, galera. Vamos decolar. Acho que essa parte é de pulão. Vamos ver, né, galera? Vamos lá, galera. O carro tá verdola. Deixa eu jogar um pouquinho pra direita, que eu vi. Senão ia dar ruim, né, rapaziada? Nossa. Minha avó de fusca. Vamos lá, galera. Fazer os pulão aqui. Naquele pique, meu irmão. Caraca, carro safadiones. É a mitada. Tudo calculado pra fazer a mitada, ó. E o carro foi mais longe ainda. Eu não consigo gravar muito bem. Ubisoft. Que eu vou inclinar, que o carro já tá com menos velocidade. Ô, galera. Eu tô com sono, então... Minha avó de fusca. Vamos lá, meu irmão. Pulo. Essa parte aqui tem que ser mais calculista. Tem que calcular mais um pouquinho. Eu tenho que manter o override ali embaixo, já. E erguei o carro. Minha avó de fusca. Aí sim, galera. Esse carro, a parte de trás ali, o símbolo dele me lembra o Xbox. Não sei, mano. Quando eu olho, dá um bug na minha mente. Eu falo assim, Xbox. Caraca, agora sim, rapaz. 15nvode fusca, Kelvin. Não sei fazer o override mais. Ai, ai. Tive que usar o modo ladrão, hein. Modo ET ladrão. Copyright, né, mano. Vai fazer o quê? Vamos decolar agora de moto. Um granulo. Eu nem... Eu não sei qual é a parte principal dessa corrida, galera. Minha avó de fusca com cãibra. Atenção, senhores passageiros. Brabito Airlines aqui. Vamos fazer um pouso de qualidade. Monstra. Vapo. Olha. É o slide do choque, rapaziada. É o slide do choque, galera. Um granulo. Eu parei de fazer slide assim no céu, porque os caras ficam roubando. Daí, eu não faço mais isso, mano. Eu não vou ficar fazendo isso com os caras todos safadiones. Não é todo mundo, né, mano. Mas os caras, eles roubam. Tipo, eles... No slide, assim. Que dá pra voar por causa da altitude, né, galera. É, ué. Não, o Cauã é... Boa. Brabito, mano. Very nice. Ainda bem que o Cauã resetou ali. Há tempo, rapaziada. Um granulo. Esses dias eu coloquei tubo rosa no limbo, galera. Aí, essa parte pode ser uma... Uma parte principal. Eu até esqueço, mano. É... Esses dias eu coloquei uma parte rosa no limbo. Eu coloquei umas... Uns tubão, assim, gigante. Com troll, assim. Muito maluco. Empolgante. Vamos lá, rapaziada. Agora dá pra explodir no mapa. Eu tô em primeiro. Caraca. Nossa. Agora eu entendi. Minha vó de fusca. Eu não sei se eu vou conseguir ir devagar aqui na subida. Não sei mesmo, galera. Ou se eu tenho que ir na controladinha. Ali, galera. Ferrou. Vamos ver, galera. Se eu usar meu acelerador, será que dá bom? Vai carrão, vai carrão, vai carrão. Minha vó de fusca, rapaziada. E aí, galera. Vai ser difícil essa parte. Desculpa, Furious. Minha vó de fusca. Vai ser um pouquinho difícil. Ah, esse é o Porsche. Eu demorei pra raciocinar, mano. Um granulo. Minha vó de fusca. Se eu usar o Franklin. Meu acelerador. Um granulo. Será que dá certo, rapaziada? Minha vó de fusca, Kelvin. Não, 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 não. Não cai, não cai. Não, não, não. Buguei. Minha vó de fusca. Galera, eu acho que... Eu tenho uma ideia. Tipo, eu posso ir... Retinho, sabe? E usar o Franklin. Eu acho que pode dar certo. Tem que usar a estratégia, né, rapaziada? Vamos lá, vamos lá. Aí, galera. Eu vou tentar usar essa estratégia. Olha lá, mano. O cara caiu ali. Isso aí, ó. Vou ir reto. Vou usar o Franklin. Isso aí, vamos lá. Aparentemente... Vai dar bom, galera. É verdade. O cara conseguiu ali, ó. Não, tá voltando. Essa parte tá mais alta. Ó, usando o Franklin. Mentira, mano. Eu tô usando a estratégia. Aí. Vamos lá, vamos lá. Retão. Isso, nem precisei usar o Franklin. Não, não, não. Usa. Um carro. Arranca carro. Vai, 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 vai. Porsche. Porsche. Mano. Isso aí, rapaz. Deu certo. Tem que usar a estratégia. Tem que usar a estratégia do moleque granola, rapaziada. Ganhamos. Vamos ver essa parte aqui. Olha que da hora. Essa parte aqui é nostálgica, hein. Olha aí, rapaziada. Que top. Essas partes aqui, ó. Top. Nostálgica pra caraca. Tem que usar a estratégia. O cabrito. Vamos lá, vamos lá. Caraca. Tchau, Kelvin. Quisando de curso. Olha, eu vi o Furious caindo. Eu falei, vou cair junto, mano. Vamos lá, Kelvinzão. Concentração. A câmera tá muito perto, rapaziada. Tem que usar a estratégia aqui, ó. Isso, meu irmão. Faça uma vez eu fiquei muito pistola num bagulho parecido com esse, galera. Você não tem noção. Faz tempo. Faz tempo já, meu irmão. Não, 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 não. Caraca. Olá, meu irmão. Concentração, Kelvin. Minha vó de Fuca. Vá, pô. Vamos lá, concentração. Se o Furious me dá um chutinho. Eu choro em japonês. Eu choro em russo. Caraca. Calmou, Furious. Calmou, calmou. Isso. Vamos lá, bonito, mano. É isso aí. Não venha Furiousers. Não venha Furiousers aqui, não, mano. Calmou, calmou. Nossa, agora eu achei que não ia dar certo, hein, rapaziada. Já pensou em errar no final? Galera. Esses negócios aqui eu choro em russo. Concentração. Nossa, deu uma tremidinha no meu dedo. O que é isso, Kelvin? 15 vó de curso. Aleluia, mano. 21 minutos. Tá um tempo bom. Vamos lá, rapaziada. Achei que eu vou bater nos cones. Será que eu vou bater nos cones aqui, galera? Vamos ver. Já furaram os cones. F, rapaziada. Bati um cone. Ai, não bati no outro. Olha, olha aí. É calculado. Ah, não. É calculado, rapaziada. Não sabia que eu tinha que inclinar o carro, rapaziada. F pra mim. Eu não sabia, Moisés. Vamos lá, então. Inclinar o carrão. Bom que a gente já bate nos bagulhos aqui. Só que não. Pelo menos sobrou um pra eu bater ali, né, galera? Olha como o carro vai mais longe. Eu acho isso muito louco, rapaziada. Quando eu era da Xbox One, não dava muito certo. Eu ficava assim, caraca, nada a ver esse bagulho. E aí, quando eu vim aqui no PS4, eu vi que é realidade. Você tá maluco? Eu achava que não era verdade isso. Tipo, de inclinar o carro. Ir mais longe, sabe? Vamos ver. Nossa. Caraca, galera. Você tá maluco? Acho que eu tenho que ir um pouquinho mais pra cá. Sim, nesse ângulo. Nem vou inclinar o carro. Acertei. Caraca, galera. Eu acertei. Peraí, peraí. Peraí, DG. Muita calma. Você é o criador. Você não pode ganhar no serviço. Calmo. Calmo. Muita calma nessa calma. Senão eu vou chorar em Jamelão. Vamos lá, vamos lá. Escorrega. Deve ter usado a Thumbnail ali, né, rapaziada? Mas... Tomei na jabiraca. Eu não sei o que que é aqui, mano. Vou ter que arrumar o ângulo do carro. Vai lá. Aí, errei o ângulo. Ou acertei, manito. Friou na barriga. Não, rapaz, não. Nossa, galera. Devia ter usado o Franklin. Opa. Passei do primeiro, rapaziada. O granulo. O lipão terminou. Vamos lá, Kelvin. Concentração que agora você passa, rapaz. Minha vó de Fusca. Concentração, Kelvin. Minha vó de Fusca, rapaz. Agora você passa. É a hora da verdade, mano. Não vai dar, não, mas é. Foi muito pra direita. F, galera. F. Então, galera. Vamos pra próxima corrida, beleza? Tentei, mano. Quase consegui passar. Então, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. O cara falando, falou. Falou, galera. Um granulo. Falou. Opa. Não acabou ainda, não. Muito obrigado ao Johnny Mods, ao Lancer, ao Alpha. Sei não. João Creator. Aí sim, mano. Vocês são brabito. E estão ajudando bastante o canal. Aí sim. Valeu, membros. Um granulo. E aí E aí E aí